Estou cansada E promete que não volta Vai e volta E promete que não volta Estou cansada Chorei tanto outra vez Outra vez A pensar que hoje talvez Talvez Haja paz Que o terror só vai Não volta Que a tua mão Não se fecha Contra mim Estou cansada Não há fim Nesta demência Ou ciência Que preveja Que não mates E quem bate Depois chora E promete Que não mais A mão se levanta Fechada Estou cansada Acho que não quero nada Que não seja Uma noite Descansada Sem ter medo Ou chorar Na almofada Sem pensar No amor Como uma espada Tão cansada De remar Contra a maré O amor não é Andar a pé Na noite escura Sempre segura Que a tortura Me espera Insegura Tão desfeita Humilhada Tão cansada De não dar Luta à matança A dança negra Que me dizes Que é amor Que não concebes A tua vida Sem mim Que isto assim É normal Numa paixão Eu Cansada Nem sequer Digo que não Já não consigo Que uma palavra Te trave Não tenho nada Que não seja Só pavor Talvez o amor Me espere Noutra estrada Estão Cansada Não consigo Procurá-la Já tão sem força De tentar Não ser escrava Já sei que hoje Fico suspensa Outra vez Outra vez A pensar Que hoje Talvez Que hoje Ainda 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto